Vanessa Camargo publica a primeira selfie ao lado de Dado Dolabella após assumir romance com ator e recebe apoio de seguidores. Vanessa Camargo recebeu apoio de seus seguidores após postar, em sua conta no Instagram, a primeira foto ao lado do namorado. Vanessa Camargo publicou neste domingo, 19, a primeira selfie ao lado do namorado, o ator Dado Dolabella. Os dois tiveram um romance midiático no começo dos anos 2000 que durou alguns anos. Ambos seguiram em outros relacionamentos e voltaram a se envolver no ano passado, após a cantora se separar de Marcos Boaz com quem teve dois filhos. Na selfie, Vanessa posa ao lado de Dado, que está sem camiseta em uma tarde de sol. Nos comentários, muitos fãs e amigos como Sandy deixaram comentários positivos para o casal. É preciso ter coragem pra ser de verdade, pra viver o amor, pra assumir o amor, eu admiro demais essa mulher, disse uma delas. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta, brincou outro. No final de fevereiro, Vanessa Camargo foi a convidada do programa Encontro. Entre os assuntos, ela revelou como está lidando com as suas crises de pânico, condição que descobriu durante a pandemia. A artista ainda contou que recebeu muito apoio da sua família quando optou pelo divórcio. A cantora revelou que fez terapia e cuidou tanto da parte mental, quanto do coração, durante a fase aguda da pandemia. Vanessa ainda aproveitou para agradecer o apoio da família quando optou pelo seu divórcio. Fui muito julgada, foi muito difícil pra mim. Ver seus filhos sofrendo e você precisa dizer para eles. É um processo que tô passando. Meu pai, minha mãe, todos eles se assustaram, mas me abraçaram, afirmou na ocasião.